Olá, um excelente final de semana pra você e esse é mais especial ainda porque é o final de semana das mães. Você agora vai acompanhar o nosso AgroRecord. E hoje você vai ver quais são as frutas do outono. Elas são ricas em vitamina C e estão mais baratas por causa do período de safra. Fatores climáticos e pandemia da Covid-19 deixam o preço do feijão lá em cima. E você já ouviu falar do leite A2A2? O produtor de Bela Vista está selecionando as vacas que produzem esse leite especial. E neste Dia das Mães nós vamos mostrar o exemplo de uma guerreira que trabalhou muito na roça para criar os filhos. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. O outono é uma estação mais fria e é época de safra. Frutas como melancia, caqui, mamão, mexerica e laranja estão mais baratas. São ricas em vitamina C que ajudam na imunidade neste período de pandemia. Coloridas, elas chamam a atenção. Algumas frutas nos permitem até sentir o cheiro e o sabor só de ver. Como esse maracujá, a fruta que é rica em vitamina A, C, fósforo, ferro, cálcio e muitos outros nutrientes. Se você é fã das frutas amarelas, também tem laranja e é safra de mexerica. E mamão? Tem mamão? O outono chegou e junto com essa estação tão agradável, chega também carregamento de mamão. Só nesse caminhão aqui tem 12 mil quilos dessa fruta que agora é vendida por um preço bem mais doce. As vendas melhoram, o emprego também e claro, o consumidor fica bem mais contente. Nós chega a média de 36 mil, de 24 a 36 mil por dia. É a média de 3 caminhões, de 2 a 3 caminhões por dia nós estamos vendendo. É uma comercialização muito bem sucedida aí no mercado. E o abacate? O abacate nós também estamos vendendo ele aí. O abacate nós estamos vendendo a média de 2,80, sai a 56 a caixa com 20 quilos. E nós temos a comercialização do abacate muito alta também. É uma média de umas 250, 200 caixas por dia também. É hora de aproveitar a variedade da estação que é mais fria. E traz mais qualidade para alguns tipos de fruta, que nem sempre é possível encontrar, como o caqui. O caqui que está bem, é cheio, rico em nutrientes, como o maracujá, como a mexerica, a melancia, que é uma fruta que tem condições de você se hidratar muito bem. Nós estamos na época do frio e o frio normalmente a gente esquece de tomar água. E as frutas, elas têm, é rica, né? E tem um grande volume de água. E essa estação também traz excelente notícia para quem gosta assim, ó, de mexerica ou de tangerina. Essa época do ano traz essa fruta com um preço ainda melhor. E tem até dica, quando for comprar, que ela esteja assim, ó, com esse cabinho. Tá vendo esse que a gente vê aqui, ó, foi colhida do jeito correto. Nunca sem essa parte aqui, ó. Isso ajuda a conservar mais. Mas, olha, quem também está muito contente nessa estação é ele que cuida lá no campo. O seu Jean, que é produtor de mexerica e nessa época do ano trabalha muito mais, né, seu Jean? Tá vendendo mais nessa época? Como é que esse ano tá pra vender mexerica? Essa venda esse ano tá boa, esse ano, viu? Não esperava, assim, vender menos por causa desse problema que tá acontecendo. Mas, graças a Deus, a venda tá sendo boa. Polpa vermelha, preço no jeito. Quem resiste? Em pleno período de safra goiana de melancia, como é que tá o preço da melancia agora? Tá rachando de bom. E quem tá gostando disso é quem vende esse produto, essa fruta que é tão saborosa e ajuda tanto na nossa qualidade de vida, né? Na hidratação do nosso corpo. Quem vai contar pra gente como é que estão as vendas agora nessa época é o Sandro Zupa. Sandro, como é que estão as vendas aqui na CEAS agora? A gente fala em tempos de pandemia, onde as pessoas têm que se alimentar melhor e nessa estação que os preços ficam melhores, até pela produção, né? Nós estamos vendendo muito bem a safra goiana. Está muito boa, como vocês podem ver aqui, a melancia de muita qualidade, docinha e preço que está bom tanto pra quem tá vendendo, para quem tá comprando. A tendência é continuar com a mesma oferta que a gente tem, se está tendo agora e vai aumentar um pouquinho também. Tem muita implantação em Goiás, ainda tem um pouco em São Paulo. Nós temos várias regiões do país que estão colhendo, apesar da nossa agora estar em evidência, que tá muito boa. A previsão é de não faltar o produto. Seja para aproveitar os preços melhores ou cuidar da saúde, o outono com certeza deu uma adoçada no mercado de frutas. Se nessa época da vida tudo que se fala é saúde, dicas de saúde e vitamina C, aqui na CEASA ela reina também. Aqui o pessoal da laranja trabalha o tempo inteiro, ensacando laranja, selecionando laranja. E olha, a boa notícia é que o mamão e a laranja estão com um bom preço. É saúde para o corpo e para o bolso do consumidor. Para quem gosta de apreciar uma fruta da época, esse é o momento. Produtores rurais de Rio Verde que cuidarem das nascentes de preservação permanente serão recompensados. Recebem este valor por nascente os produtores que estão na bacia hidrográfica do Ribeirão Abóbora, Córrego Marimbondo e Ribeirão Laje, que se comprometam a cuidar da área de preservação permanente. O valor hoje está R$ 195,00 por nascente e o pagamento é realizado semestralmente. Então se o produtor tiver mais de uma nascente, ele vai receber esse valor mensal por cada nascente. Nesse caso são nascentes preservadas. As nascentes que estão em recuperação, o valor é R$ 98,00 por nascente mês. O programa existe desde 2011 e até agora já tem 50 cadastrados. Mais uma vez o edital está aberto para quem quer contribuir junto ao meio ambiente. O programa Produtor de Água é um programa do município de Rio Verde em convênio com a Agência Nacional de Águas. O objetivo desse programa é pagar os produtores rurais, incentivar esses produtores a manter as nascentes em suas propriedades, que estão na bacia de abastecimento público do município, que hoje engloba a bacia do Ribeirão Abóbora, Marimbondo e Laje. Então além do pagamento pelos serviços ambientais, que é o pagamento por nascente, a gente tem também alguns benefícios que esses produtores rurais têm em suas propriedades, tipo curva de nível na área, cercamento das áreas de APP, construção de barraginha para contenção das águas e também o reflorestamento das áreas de APP dessas propriedades que estão englobadas no programa. O cadastro pode ser feito na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em Rio Verde ou através do site da Prefeitura até o dia 15 de maio. Depois do cadastro, os fiscais vão até a propriedade para fazer um monitoramento da área e saber se o produtor está apto a participar do programa. A gente faz a visita para a gente estar catalogando essas propriedades e depois que ele está implantado no sistema, as visitas são para monitoramento das atividades que estão sendo realizadas. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. No Dia das Mães, o Senar Goiás vai mostrar a história inspiradora da Sheila Antunes, uma mulher que vai à luta, busca conhecimento e custeia o curso de medicina do filho, produzindo e vendendo derivados do leite, doces, frango e ovos caipira no município de Santa Helena de Goiás. A Sheila está aqui com a gente, obrigada pela sua presença, um sorriso lindo, né? Veio contar para a gente onde ela aprendeu a produzir esses sabores da roça. Conta para a gente. Então, o Senar, eu fiz cursos, muitos cursos pelo Senar e eu me descobri fazendo os doces, o curso de doces do Senar, derivados de leite, criação de frango. Eu já até tinha feito a criação de frango, só que eu não tinha ganhado dinheiro. Aí eu fui e resolvi fazer o curso do Senar e fui aprendendo realmente a lidar com o manuseio, com a higienização e... Profissionalizou o negócio. Aí eu fiz um curso de contabilidade também pelo Senar e fui deslanchando. Gente, olha que lindos produtos dela aí aparecendo na imagem. Olha, a gente sabe que um produto bem feito chama a atenção do cliente, né? Mas é fundamental divulgar e gerenciar as vendas, o capital de giro, a logística de produção. Foi no Senar que você aprendeu tudo isso? Grande parte das coisas foi pelo Senar, o outro pouco eu aprendi, né? Com a história antiga de família que sempre foi, foram grandes cozinheiros na minha vida. Minha mãe, minha avó, algumas tias minhas sempre tomando conta da cozinha e aí eu fui vendo e fui aprendendo. E o Senar trouxe a técnica pra você, pra colocar em prática? Foi. O Senar, eu devo muito a ele. Eu agradeço sempre a ele por sempre estar do meu lado, sempre quando eu preciso, eu ligo. Gente, eu tô precisando disso, eu preciso de tal curso, como que eu faço? Eles são sempre... O Senar tá pronto lá pra te ajudar. E esses lucros são suficientes pra custear o futuro de um futuro médico na família? É, são. Então, a gente... Dá, dá pra custear, dá pra gente vai juntando um pouco daqui, um pouco dali, trabalhando sempre, todos os dias. Não existe folga. Todos os dias trabalhando, dá sim. E vem esse auxílio do Senar, faz com que você organize melhor, organizando as suas finanças, organize essa mão de obra, porque é um trabalho também que cansa bastante, né? E aí o Senar vem como seu parceiro e faz com que isso se torne realidade, né? É, e é tão gratificante quando você vê o cliente comer, ele agradecer, você vê ele... Falou assim, nossa, eu lembrei da minha avó nisso daqui, olha que delícia. Sheila, faz desse jeito e você entrega, sabe, o produto, o jeito que o cliente quer. Isso é muito bom, isso é ótimo. Que bom. Muito obrigada pela sua presença e parabéns pela sua história, viu? Obrigada. Bom, né, gente? Histórias inspiradoras através do nosso Senar Goiás. E esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Ainda hoje, você já ouviu falar sobre o leite especial A2A2? Sabe a diferença do outro leite? E já no próximo bloco, problemas climáticos e pandemia da Covid-19 deixam o preço do feijão mais alto. Eu volto já para te mostrar. De volta com o nosso AgroRecord, hora de falar de um dos alimentos que está presente no nosso dia a dia, o feijão. O preço do feijão está, ó, lá em cima. Os motivos são os fatores climáticos e a pandemia do coronavírus. Muita gente vem levando um susto quando vai às compras. Passar pelo caixa e ver que o valor da conta é bem maior do que o esperado vem virando uma rotina entre os consumidores. E olha que todo mundo vem usando algumas artimanhas, como pesquisar os preços, eliminar os itens supérfluos da lista, escolher marcas mais baratas para garantir as compras para o mês inteiro. Mas o feijão é o vilão entre os produtos que não podem faltar. E a cada semana uma surpresa, um preço diferente que o consumidor não consegue entender. A gente tem que procurar bastante aí, porque está dando a diferença, às vezes, até de uns 15, 20% de um lugar para outro. Entre as três marcas mais vendidas, o preço do feijão carioca é encontrado para o consumidor final entre R$ 8,45 e R$ 9,45 o quilo. Já o feijão preto também vem surpreendendo e gira em torno de R$ 7,95 e R$ 9,95. O reajuste nas últimas semanas foi de quase 60%. Vou em vários supermercados e pesquisando, porque realmente aumentou. Nós estamos aí na expectativa que o feijão venha até ter uma queda, mas vai depender muito de situação mesmo de produção. A explicação para tudo isso está no campo. A safra do feijão já esteve em dias melhores. Do plantio até a colheita, são aproximadamente 90 dias, bem mais rápido do que outras culturas. Mas muitos fatores vêm contribuindo para que o preço final do feijão chegasse a esse ponto. Entre elas estão as condições climáticas que não ajudaram o produtor. Choveu mais do que o esperado, o que prejudicou bastante o desenvolvimento do grão. Outro ponto importante para a alta de preços do feijão é o fato dos produtores terem reduzido a área plantada após seguidos anos de prejuízos por causa do excesso de oferta. Agora os papéis se inverteram e a oferta é menor do que a procura. Cada um desses fenômenos, começando lá com área menor, com estiagem, com excesso de chuvas no centro-oeste, lembrando que em Minas e Goiás tivemos muita chuva, foi prejudicada também a produtividade, mais as geadas, mais o consumo que aumentou de repente em função de que as famílias ao se recolherem para a quarentena compraram no básico, e dentro desse básico todo mundo acaba comprando feijão, e aí acaba isso sendo refletido nos preços que vêm sendo praticados. Os consumidores do feijão carioca, o grão mais presente no prato dos brasileiros, estão assustados com a disparada dos preços do produto. Mas qual o melhor substituto para o feijão nestes tempos de crise? O presidente do Instituto Brasileiro do Feijão disse que as pessoas precisam aprender a consumir outros grãos e não se limitar ao carioca, que responde por 60% da produção nacional. O feijão de corda é um feijão que tem algumas características interessantes. As receitas são um pouco diferentes, existem algumas receitas do Nordeste, existem algumas receitas praticadas pelo interior do Brasil que são muito boas, porque é um feijão que não faz tanto calmo. Agora, do ponto de vista que nos interessa, quando nós temos um momento desafiador como esse à frente, que é a questão nutricional, nutricionalmente o feijão de corda, inclusive em alguns aspectos é superior ao feijão preto e ao feijão carioca. Então, nós temos a tranquilidade de dar essa opção para o consumidor, de que não vai faltar feijão. Pode ser que tenha uma diminuição da oferta do feijão carioca, mas feijão o brasileiro vai continuar tendo na sua mesa durante esse período. A quebra da safra dos produtores do Paraná também contribuiu para a alta dos preços. O prejuízo chegou a 70%. E com a chegada da colheita do feijão irrigado nos principais estados produtores, prevista para junho, pode amenizar a situação, mas não deve resolver o problema. Em algumas situações aqui, o produtor não está conseguindo colher uma carga de feijão completo, uma carreta de feijão completo. Então, depende do comprador na região comprar de dois, três, quatro produtores para daí sim consolidar uma carga e poder embarcar. Então, a situação é bastante complicada, bastante desafiadora. É, tem que esperar um pouquinho para ver como é que vai ficar, hein? E será que a barriga espera? Não espera, né? Olha só, que tal aumentar os conhecimentos? Tem curso à distância da Embrapa de frutas e hortas para você. Olha só, curso da Embrapa à distância, hortas em pequenos espaços. O curso é gratuito, a carga horária é de 12 horas, matrículas abertas. Tem mais informações para você no cnph.chttt.embrapa.br Tem mais curso para você também, curso da Embrapa à distância, avaliação econômica de sistemas agropecuários. Curso gratuito, carga horária é de 15 horas, matrículas abertas. Tem mais informações para você lá no e-campo, arroba, embrapa.br Aproveitar esses dias que a gente fica em casa, né? Para aumentar o conhecimento, o conhecimento não ocupa espaço, né? E a polícia recupera dezenas de cabeças de gado furtadas em três municípios de Goiás. Cinco pessoas foram presas. Só nesse curral foram encontradas 40 cabeças de gado. Roubado na cidade de Ovejo. Em outra fazenda, os policiais identificaram outras 20 vacas roubadas. E mais cinco numa terceira propriedade rural. No total, foram recuperadas 65 cabeças de gado. Os animais estavam em três fazendas no município de Mineiros, região sudoeste de Goiás. Os policiais identificaram o gado roubado pelas marcas dos verdadeiros donos. Foram três roubos nos últimos meses. Cinco pessoas foram presas. Quatro assaltantes e o fazendeiro, dono das três propriedades onde o gado foi encontrado. A polícia acredita que a quadrilha seja responsável por outros roubos. Segundo o depoimento das vítimas, os criminosos agiam com muita violência. Chegou a colocar armas na cabeça de uma criança de dois meses para que ela parasse de chorar. Isso demonstra a crueldade e a frieza desse pessoal que, numa situação dessa, tem a coragem de fazer uma atrocidade dessa. E além da violência ali, física e psicológica, temos também a subtração do rebanho dos proprietários e o clima de insegurança que isso gera no meio rural. E o primeiro levantamento da Conab da safra 2020-2021 de cana do Brasil mostra que as indústrias devem destinar mais cana para a produção de açúcar. A expectativa é de que sejam produzidas mais de 35 milhões de toneladas, um crescimento de 18% em relação ao da última safra. A estimativa é de uma colheita de 630 milhões de toneladas de cana. No centro-oeste, apesar de um aumento de produção em Goiás e da recuperação de produtividade em Mato Grosso do Sul, a região deverá colher 139 milhões de toneladas com uma redução de 1%. E ainda hoje, a nossa homenagem a todas as mamães do campo, mulheres que têm orgulho de criar os filhos com trabalho na roça. E já no próximo bloco, nós vamos falar sobre as novas regras para a realização de leilão de gado durante a pandemia da Covid-19. A gente já volta. Já estamos de volta com o Agro Record. Obrigada pela sua companhia. E por causa da pandemia da Covid-19, diminuíram os leilões de gado no Estado. Agora, a Agrodefesa definiu novas regras para o funcionamento e os leilões estão voltando aos poucos. Para explicar sobre essas regras, nós estamos recebendo aqui o Janilson Azevedo Júnior. Ele é gerente de fiscalização animal da Agrodefesa. Janilson, seja bem-vindo. Ele optou por usar a máscara, né? Que é uma das medidas aqui de segurança, de precaução por causa do coronavírus. Janilson, os leilões não tinham sido proibidos. Estavam aí... Começaram a ser realizados agora aos poucos novamente, né? Na verdade, logo ao primeiro decreto do próprio governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, houve uma suspensão imediata, porém, teve-se uma negociação com esses empresários, bem como com o próprio governador, onde no dia 17 nós retomamos as atividades, porém, seguindo alguns critérios. Os critérios desses que foram, desde a execução somente de um evento por município, por semana, a participação no máximo de até 30 pessoas, somados os funcionários, os compradores, os vendedores. As mesas seriam distantes uma das outras de dois metros, onde só haveria uma pessoa sentada nessa mesa. A proibição de venda de bebida alcoólica, a produção de alimento no local, bem como a participação da própria Polícia Militar na ajuda junto à agrodefesa para a manutenção da ordem. Isso já faz parte das novas regras para a realização dos leilões, é isso? Então, logo em seguida, no dia 19 de abril, houve um novo decreto do governador, onde flexibilizou um pouco mais as atividades. Então, nós sentamos novamente, fizemos uma videoconferência com o próprio governador e alguns representantes da área, e nós determinamos alguns outros critérios, que foram o uso obrigatório da máscara, o uso do álcool em gel, o espaçamento, ele permitiu que até 50 pessoas, porém, essas 50 pessoas, a infraestrutura tem que comportar 12 metros quadrados por pessoa. Então, o distanciamento ficou um pouco maior das mesas, entre as mesas, de 3 metros. Teve também, continuou a proibição do uso de bebida alcoólica, da produção de alimentos no local, e a participação novamente do policiamento, para que, junto com a agrodefesa, pudesse manter essa ordem determinada por nós. E como é que está sendo essa fiscalização, Janilson? Então, sim. Há necessidade, inicialmente, para que seja feito o evento de um requerimento por parte do empresário, bem como uma comunicação ao destacamento policial e à própria prefeitura local. E esses ciclos, que é o que a gente considera, esses eventos, eles são abertos pela gerência, não mais pelo empresário, pelo responsável técnico, médico veterinário do estabelecimento. Então, centralizou na gerência, até para que a gente pudesse monitorar a execução dessas atividades, bem como está sendo feita a fiscalização em loco. Certo. E quem não obedecer? Pode ser multado? Como é que funciona isso? Na verdade, a portaria determina que, uma vez não cumpridas as regras, o estabelecimento ficará suspenso, enquanto permanecer a emergência em saúde. Certo. A gente lembra aqui o seguinte, o agronegócio não tem como parar, especialmente os leilões, a gente está falando da cadeia alimentícia, quando a gente fala de carne bovina, os leilões trazem a oportunidade de negócio para os pecuaristas, e nesse momento agora, especialmente, esse é um setor que não pode parar, né, Janilson? Exato. O agronegócio é de extrema importância, e os bovinos, importantíssimo como matéria-prima para a produção de alimentos, de rações, de medicamentos, de gelatina, enfim, para a balança comercial não só do nosso estado, como dos municípios, e, quizás, do nosso país, uma vez que nós somos considerados o maior exportador de carne do mundo. Certo. Tem que seguir as regras, tem que seguir a risca, o agronegócio não pode parar, e também tem que cuidar da saúde desses animais, a fiscalização também engloba isso, né? Exatamente. Pois é, gente, ó, vale lembrar também que tem que estar sempre atualizando aí essas questões do decreto, que podem mudar a qualquer momento, que a gente está sempre atualizando aí os números relacionados ao número de casos da Covid-19 aqui em Goiás também, né, Janilson? É bom a gente ficar sempre muito ligado e olhar também, passar pelo site da Agrodefesa para ver como é que está isso, né, se tem alguma regra nova, alguma lei nova que saiu junto com o decreto, né? Perfeito. Mas é que nesses estabelecimentos a gente já tem uma interlocução com eles via e-mail, WhatsApp, os próprios responsáveis técnicos, médicos veterinários, que estão ligados diretamente à agência também nessa comunicação. Mas o site, sem dúvida, é um local que eles devem buscar. Tá, a gente agradece a sua participação. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço. Olha só, no programa passado, nós mostramos o vídeo de um telespectador que está com uma dúvida sobre uma plantação de milho. Vamos ver aqui o que ele disse pra gente, ó. Aqui é o Luizinho, do sítio Eldorado. Juliano, eu tenho uma dúvida aqui. Eu plantei um milho aqui em casa, esse ano, teve um lado, um terreno que ficou legal. Deu um milho até bom, parecido com esse aqui, uma espiga grande, certo? E do lado de fora, não sei se eu adubei demais, eu pus adubo na planta e pus depois uma cobertura. aí o pé de milho cresceu mais de dois metros, ficou muito grande, umas espigas assim, ó, compridas e parece que não granou direito. O que que é isso? Gostaria que você informasse alguém aí pra mim, pra gente tirar essa dúvida. O que que aconteceu que o milho não granou, cresceu e não granou? Um abraço pra todo mundo do Luizinho. É, um abraço pro senhor também, seu Luizinho. Que coisa, o que que aconteceu que o milho não granou? Nós pedimos pra um técnico da Emater explicar o que que pode ter acontecido na plantação de milho lá do seu Luizinho. Vamos ver. Aqui é o Vitor, engenheiro agrônomo da Emater. Bem, essa situação é difícil da gente dar uma resposta precisa. O que que pode estar ocorrendo? Na propriedade do senhor, tem alguma rede de energia elétrica com postes e lâmpadas aí, é... na beirada da sua lavoura? Se isso ocorrer, se tiver, as plantas elas ficam vegetando aí próximas às lâmpadas e não fecham o ciclo, é... normalmente. Aí, não forma a espiga devidamente como tinha que formar. Ou também, pode ser uma população alta de plantas que ficou nessa área aí, e acaba que a planta, ela estiola, ela cresce muito e não forma a espiga também com os grãos aí cheios. Então, dá esse problema. Tá bom? Um abraço. E hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Fique com a gente, fique de olho na nossa programação. Olá, é domingão. Um ótimo dia para todo mundo que está aí ligadinho no AgroRecord, por dentro da programação da Record TV Goiás. E claro que eu não poderia deixar de falar que hoje é dia das mães. Então, um feliz dia das mães para todas as mamães. Um dia muito especial para todos nós, sem dúvida alguma, né? Hoje está sendo um pouco diferente do normal, então aproveita que está todo mundo em casa e fique ligadinho na programação da Record TV Goiás. Às 11 horas, coladinho no AgroRecord, tem todo mundo, odeia o Cris, para te fazer rir muito. Ele tentou de tudo para ficar descolado, mas o jeito é continuar sendo ele mesmo. Todo mundo odeia o Cris. Não podia perder, ele acha. Hoje, 11 da manhã. E logo após, é hora de relaxar e se ligar no Cine Maior com um filme bom demais para começar a sua tarde. Logo depois, Rodrigo Faro chega com a Hora do Faro com histórias e brincadeiras para divertir, animar e emocionar toda a família. Agora eu vou provar para você que Xuxa é gente como a gente. Aqui que eu vou achentar, ó. Ah, mentira! Uma surpresa emocionante para a rainha. Pode virar a Xuxa! Eu sou eu ontem! Hoje, 3h15 da tarde, no Hora do Faro. E o Domingo Espetacular vem especial com os assuntos que marcaram a semana. É o nosso jornalismo verdade, é conteúdo diversificado e qualificado para você. Exclusivo. Como cartéis mexicanos ensinam facções criminosas brasileiras a produzir drogas sintéticas. Ela queria ter um rosto de boneca. Passou por 20 aplicações e ficou com a boca assim. Esses cães conseguiram superar a deficiência e bombaram na internet. Eles embalaram festas nos anos 80. Quer saber por onde anda o trio Los Angeles? A gente mostra no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro e a gente espera você. E para fechar bem essa noite, se liga no Câmera Record, o programa que apresenta temas importantes para os brasileiros com o olhar que faz a diferença. Câmera Record, um olhar diferente do mundo. Hoje, 11h15 da noite. É isso aí, é Domingo. Fique em casa, se cuide, fique ligadinho na tela da Record TV Goiás, fique de olho na programação e não se esqueça, 7h45 amanhã e eu te espero com o Goiás no ar. Tchau, tchau. Valeu, dona Manoela. Obrigada. Agora é hora da gente olhar para o nosso mercado aqui. Agora, mais do que nunca, acompanhar, né? Bora ver aqui a rouba do boia, rouba da vaca, preço médio semanal, rouba à vista em mineiros, R$ 165,75, em posse, R$ 175,00. A variação da semana aqui é positiva em 0,83%. A gente acompanha também a cotação aqui do feijão, que está subindo. Preço médio semanal da saca de 60 quilos, Goiânia, R$ 293,33, Formosa, R$ 303,33, variação da semana positiva em 15,22%. E a previsão é que suba ainda mais feijão, hein, gente? Olha, depois do intervalo, Você já ouviu falar sobre o leite A2A2? Nós vamos mostrar que um pecuarista está fazendo seleção das vacas que produzem esse leite que é mais do que especial. E mais, nesse Dia das Mães, nós vamos mostrar o exemplo de uma mãe guerreira que trabalha muito na roça para criar os filhos. Eu volto já já para a gente contar essas histórias para você. Muito obrigada pela sua companhia. Voltamos com o AgroRecord com uma notícia boa. Você já ouviu falar sobre o leite A2A2? Você sabe qual é a diferença? É o que eu vou mostrar para você hoje numa reportagem que eu fiz numa fazenda que é referência na produção desse leite especial. É daqui que sai o alimento de muita gente. A carne, o leite, que está presente na mesa de quem tem alimentação variada e saudável. O que nem sempre é possível para pessoas como o Fábio, que é alérgico a produtos lácteos. O que para muita gente pode ser uma coisa comum no dia a dia, um copo de leite, para o Fábio não era. Depois que ele fez 30 anos, ele descobriu que sempre que tomava um copo de leite assim, passava muito mal, tinha desconforto. E foi numa consulta médica que ele descobriu que tinha alergia, né Fábio? Foi. Não podia nada, nem leite? Nem queijo, nem doce de leite. Tudo que você gostava? Tudo que eu gostava. Quanto tempo você ficou sem tomar seu leitinho? Cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. E acostumado a tomar o leite, você deve ter sentido muita falta, né? Senti muita falta. Acostumado a tomar todo dia. Só que esse sofrimento do Fábio, ele teve uma solução, né? Esse leite aqui que está nesse copo, é o A2A2, que a gente vai conhecer agora, que o Fábio já consome. Inclusive, ele está aqui na propriedade, que a gente está fazendo essa matéria, porque ele veio buscar. O que é que mudou na sua vida depois que você conheceu esse leite? Mudou tudo. Você toma todo dia? Tomo todo dia. Agora, quando você toma o leite, o que é que acontece? Acontece nada. Sente bem? Sente bem. Com esse leite aqui, você consegue fazer as mesmas coisas que com outro leite? Consigo. Consigo fazer o biscoito, o queijo, o doce, o pão de queijo. E o sabor, Fábio? O sabor é muito bom. É o mesmo sabor do outro leite? É o mesmo sabor. Mas que leite é esse que chegou no campo junto com a tecnologia? Mas então, como saber a diferença do animal que produz o leite comum do A2A2? Aqui, o animal que produz o leite comum e aqui, o animal que produz o leite A2A2. Quem vai explicar pra gente é o pecuarista, o Daniel Silvano. Daniel, como é que a gente sabe essa diferença? No olho não é, né? Eles são feitos o DNA, né? Então, através do DNA do animal, que é feito no laboratório, que é credenciado ao Ministério da Agricultura, a gente coleta o sangue do animal, manda pro laboratório, ele faz a genotipagem do animal e diz que ele é A2A2 ou um leite comum. Então, esse animal aqui é o que produz leite A2. São irmãs os dois animais. Então, essa novilha, mas essa, são irmãs, são duas vacas filhas da mesma vaca. Então, isso é geneticamente do animal, não é todos os animais que produzem. E o que muda de um leite pro outro? O leite comum, visualmente, você não vai ver nenhuma mudança característica. Só que o leite dessa vaca aqui, que é a A2A2, todos que têm elegia à lactose, pode tomar ele que não tem reação alérgica hora nenhuma. Desse animal, quem tem elegia à lactose, vai ter diarreia, dor de barriga, vai ter muita consequência se ele tomar o leite dela. Então, essa daqui é geneticamente garantido que não causa elegia lactose. Veio como uma solução para quem gosta do leite, mas não podia consumir. Isso, isso é, geneticamente, vem das, todas as raças têm o A2, A2, mas a raça gir tem uma produção de leite com mais qualidade e quantidade de leite A2, A2. Então, vem para solucionar quem tem alergia à lactose. Qualidade que começa na escolha da raça. Geneticamente, o gir é a raça que produz o melhor leite A2, A2. Certo. Devido a ser uma raça zebuína e ela tem uma porcentagem muito maior, já é geneticamente da raça o leite A2. Mas as vacas holandesas também produzem A2, A2. O manejo do gado leiteiro exige que o animal não passe por estresse e tenha o máximo de bem-estar possível. Mas para a produção de leite de qualidade, vários fatores são levados em consideração, inclusive o bem-estar animal. E quando a gente pensa em tocar o gado, não é de qualquer jeito não. Aqui na mão dele, essa bandeira não é à toa. Tem que ser com carinho, né Daniel? Tem que ser com cuidado para que tenha-se um leite em maior quantidade e em maior qualidade também, né? Nós zelamos nossos animais aqui com manejo racional para que eles trabalhem calmo e produz leite com qualidade. O estresse animal traz consequências na produção de leite. Então nós trabalhamos com a bandeira, que é um método hoje bem frequente que os animais não tenham medo e não judiquem o seu animal. Então é melhor você encostar uma bandeira nela do que um pedaço de pau. Como é que o animal entende esse objeto? Ela entende isso aqui como se fosse um comando que você faz com ela. Então com o gesto que você faz com a bandeira, ela tem um raciocínio do que você está pedindo para que ela trabalhe, que ela faça. Então você conduz com a bandeira com ela, que ela vai entrar lá dentro da sala de ordem ou vai parar para que já tenha o núcleo suficiente lá dentro da sala de ordem. Agora a gente vai mostrar como é que funciona o uso da bandeira aqui dentro do curral com os animais. Esses animais ainda vão ser ordenhados, né Daniel? Vai ser ordenhados, estão preparando para entrar na sala de ordem. Então a gente trabalha com eles fazendo os comandos, né? A vaca respeita o comando, ó. Parece que o animal ele entende quando ele é bem tratado e aí ele devolve isso de volta com a produção, com a qualidade. O pecuarista olha com cuidado e explica que para produzir um bom leite é preciso ser criterioso na hora de comprar os animais também. antes Daniel tirava o leite assim do jeito tradicional. Esse é um sistema mais antigo, né? A prática mais antiga de tirar o leite a mão mesmo aqui, ó. Um dos motivos que esse pecuarista decidiu colocar a ordem é justamente para manter a qualidade do leite A2. A2 é essa, ó. Aqui ele está com as mãos livres, ele tem contato com o produto o tempo inteiro, corre o risco de cair às vezes algum pelo do animal, né? O animal às vezes pode tem as fezes aqui, tem urina alguma coisa assim. Lá na ordenha já não tem isso. Já entra direto lá, ó, é canalizado e vai direto para o tanque. É uma segurança 100% lá na ordenha, né? Tem uma segurança de qualidade e higiene muito maior. É 100% lá. Não tem contaminação. É um leite produzido organicamente, livre de qualquer bactéria, qualquer contaminação que possa acontecer, você tirando. do balde para a ordenha foi uma evolução muito grande que houve para a produção de qualidade. Com o tempo, o produtor ficou bem mais exigente. Nós vamos fazer agora o teste para ver a saúde e a qualidade do leite. Isso aqui é para desinfetar os tetos para produzir um leite com qualidade, com saúde. Então isso aqui está um leite perfeito. Ele não tem nenhum tipo de alteração. Está com qualidade. Agora vamos fazer a limpeza do tempo. Agora a menina vai passar a toalha. Ambiente limpo, tranquilo, alimentação balanceada com acompanhamento profissional fazem parte da rotina da fazenda. Mas quem quer ter volume e qualidade no leite, especialmente esse leite aqui que é um leite diferenciado, tem que caprichar nessa parte aqui que é a parte da alimentação. Um animal desse aqui por dia, só desse alimento aqui a faixa de 6 quilos, né? Esse aqui no coxo, né Daniel? O que tem aqui dentro? 6 quilos de rações estão preparados pelo zootecnista que faz o balanceamento da ração para que venha trazer qualidade e segurança para o animal. Nós temos soja, milho e núcleo que é o micro para que trazem saúde para o nosso animal. Ela tem que ter garantia pelo balanceamento do zootecnista para que o meu animal vai ter saúde e produzir leite com qualidade. O tratorista ali, ó, é o Cláudio que perde as contas de quantas vezes ele vai e volta. Ele faz o trabalho de compactação do milho, milho puro que agora, desse lado aqui, ó, já foi compactado. tem extensão de 50 metros. Aqui embaixo dessa lona que fica para proteger, tem mais ou menos umas 450 toneladas de milho que futuramente vão ficar daquele jeitinho que está lá, ó. Esse é um trabalho que o Daniel faz com muito critério que tem muito a ver com a questão da qualidade do leite A2A2. A gente viu lá na Ordenha a vaca se alimentando com a ração e ele faz questão de produzir aqui essa silagem, né? Por que que é tão importante para você, você vir, acompanhar e ter essa quantidade enorme aqui de silo feito aqui na propriedade mesmo, Daniel? Se nós temos uma preocupação com animais de ter um manejo racional que nós chamamos uma comida de excelente qualidade para que nós possamos atender ao nosso consumidor. A nossa maior preocupação é produzir leite com qualidade para que o nosso consumidor tenha certeza que o nosso leite é uma matéria orgânica. Pode ser consumido por todos, tanto por criança. O A2A2 pode ser consumido para quem tem alergia à lactose. Então, a gente faz a genotipagem dos animais hoje para ter certeza que quem tem alergia à lactose possa consumir o nosso leite sem nenhuma industrialização, sem nenhum produto químico para fazer a quebra da lactose. Então, o leite que nós tiramos A2, A2, ele está pronto para consumo para quem tem alergia de lactose. Lá, a gente mostrou os componentes da ração e aqui embaixo dessa lana a gente tem o milho, que é toda aquela parte da planta que vai ser misturado com o que mais? A gente vai misturar ela com ração na hora que a gente vai dar para os animais comer no coxo. Então, para garantir isso para o consumidor final, você está contando para a gente então que você conhece bem a origem dos seus animais, a produção de leite, a origem do alimento desses animais e você também conhece bem a sua equipe. A minha equipe. Então, eu não dou conta de fazer nada sozinho. Eu preciso da equipe e essa equipe tem que ser pessoas comprometidas que estão dispostas a fazer o mesmo trabalho que eu faço para que nós podemos ter geneticamente animais sadios selecionados exclusivos para produzir leite A2, A2 em grande escala no mercado futuro. Maravilhosa essa contribuição do agro, né? Trazendo mais saúde para as pessoas, né? E agora eu quero deixar um abraço carinhoso para você que assiste o nosso Agro Record. O João Cláudio do Residencial Campos está desejando um feliz Dia das Mães para mim. Obrigada para minha mãe e para todas as mães de Goiás Um beijo para todas as mamães para você também Obrigada, viu? Querido Chico do Residencial Triunfo em Goianira também está assistindo a gente Olha, você pode sugerir pautas e enviar vídeos para a gente para o nosso WhatsApp 98222-0018 Você também pode assistir as nossas reportagens do nosso canal no YouTube que está aparecendo aí no seu vídeo arroba Record TV Goiás no nosso Instagram e nosso YouTube youtube.com barra Record TV Goiás Acompanhe a gente fique com a gente neste Dia das Mães o Agro Record não poderia deixar de falar sobre essas mulheres guerreiras muitas são o sustento da família e a inspiração para os filhos para representar essas mães a gente foi até Silvânia contar a história de uma mãe da roça A mãe da roça é uma mãe batalhadora que pega no pesado que passa para os filhos que ela aprendeu que é a lida da roça a lida do campo do pesado Essa é a Maria Sirlene Silva 48 anos produtora rural mulher e mãe do campo Ela acorda cedo para cuidar das vacas e do leite que é vendido em Silvânia O visual é sempre o mesmo Botina suja casaco para aquecer as manhãs frias na roça e as unhas são feitas só no casamento dos filhos Sirlene é o retrato da mulher que vive no campo mulher de fibra e de muita garra que se entrega todos os dias a um trabalho que exige força É pesado mas é é pesado mas é muito importante para a gente sabe eu gosto que faça A história de luta da Sirlene começou cedo aos 26 anos ela ficou viúva com dois filhos de 1 e 3 anos e teve que batalhar muito para cuidar das crianças Durante esse tempo ela acabou reencontrando um amigo que se tornou o grande amor da vida dela seu expedito juntos eles tiveram mais uma filha e começaram a escrever um novo capítulo de muita superação Ela casou me chamou para o chá de panela dela para o chá de coisa dela lá e eu não quis ir aí meus colegas vão lá não vou não mas um dia eu ainda trago a Sirlene para cá já são 21 anos juntos hoje seu expedito tem problemas de locomoção e ajuda nas tarefas da casa como pode é dele a missão de cuidar dos 10 porcos da propriedade por causa do problema de saúde do marido há 4 anos a Sirlene teve que ficar à frente dos trabalhos na roça mesmo assim eu com problema de saúde dele ele me ajuda mas assim não é igual ele me ajudava para trás assim que a gente casou mas o que eu falo é assim que a gente tem que ter primeiro que a gente tem que ter a força e vontade que é o mais importante e a gente tem que lutar para a gente conseguir realizar o sonho da gente não acompanhou onde tanto foi uma parceira de tanto deu toda a força para mim a força para ela ela para mim mais que mais ela menina que uniu nós dois aí para mim foi uma alegria para mim ter unido com ela menina que tudo em conjunto nós cresceu né enquanto o mundo vive uma pandemia do novo coronavírus onde se fala é só sobre isolamento social uso de máscaras e álcool em gel quem mora no campo é como se vê sim uma outra realidade onde o coronavírus é só coisa de televisão para essas pessoas que estão longe da cidade que já vivem em isolamento o dia das mães vai ser aquele dos sonhos de muita gente na casa da Sirlene este domingo vai ser um dia de mesa cheia ao lado do marido e dos três filhos do jeito que ela mais gosta hoje um privilégio para poucos tem muitas mães que gostariam de passar junto com os filhos não pode devido ao coronavírus e eu vou ter esse privilégio porque eu vou passar com meus três filhos meu esposo e meus dois netinhos tão desafiador quanto ser a mulher da roça é o papel de ser mãe e segundo os filhos esse é o que a Sirlene desempenha melhor a minha mãe ela é a famosa mãe coruja sim protetora o que está no alcance dela para fazer pelos filhos ela é uma mãezona mesmo o que eu tenho a dizer dela é a pessoa mais linda que pode existir ela cuida ela dá conselho às vezes puxa a orelha ela tem assim ela não é muito de expressar com abraços beijos mas na sua a sua maneira de demonstrar o amor é no cuidado Sirlene é também a mãe que ensinou o filho desde cedo a trabalhar na roça e a mexer com o sustento da família ela que foi mostrando os caminhos quando meu pai faleceu mesmo ela que tomou frente ela que pegava tratava do gado tirava o leite é uma situação muito difícil que ela superou com garra e superação sabe não deixando como tu diz a gente passa necessidade sempre uma mãe protetora e me mostrou o caminho do certo ou errado mostrando pra gente como tu diz ela é uma pessoa honesta e como uma boa mãe a Sirlene cuidou da caçula quando ela mais precisou a Poliana teve duas gestações e perdeu os bebês que esperava mas não perdeu a força que sempre esteve ao lado dela foi na Sirlene que a jovem reencontrou a esperança se eu estou aqui firme e forte ainda é por causa dessa mãe aqui que essa aqui eu não largo em momento nenhum ela é minha amiga e minha mãe porque tudo que eu faço é minha mãe comigo então eu ligo mãe só pode vir vem cá ela está comigo e ela não me deixa entendeu então essa ligação entre eu e minha mãe é forte demais Sirlene é mais uma das inúmeras Marias Anas e tantas outras que vivem no campo e reúnem em uma só todas as qualidades e desafios de ser mãe e mulher a minha mãe é tudo pra mim é um exemplo de mulher guerreira se eu sou a mulher que eu sou hoje eu estou graças a minha mãe que coisa linda né feliz dia das mães pra ela pra todas as mamães do agro pra você que é mamãe que também é mamãe não é do agro mas está assistindo a gente pra minha mamãe enfim feliz dia das mães pra todos tudo de bom lembrar de proteger as mamães nesse dia das mães infelizmente a gente tem aí essa pandemia mas ó se não tiver como liga pra mamãe de vídeo não vai na casa da mamãe a gente sempre quer almoçar quer jantar junto com as mães no dia das mães mas dessa vez gente por favor cuidem tenham responsabilidade com a saúde das nossas mãezinhas então dessa vez só por telefone chamada de vídeo a gente tem a tecnologia pra ajudar nisso eu te encontro na próxima semana no próximo Agro Record beijo grande tchau Mãe hoje eu descobri que eu cresci é que de repente eu me vi tão sozinho na estrada Mãe hoje eu precisei de você eu não sabia o que fazer me ver de mãos atada Mãe o que é que a gente vai quando o sucesso Mãe Mãe